Música Muito boa tarde, tudo posso começando para todo o Brasil, valeu pela companhia, valeu pela audiência, sua revista eletrônica de todas as tardes está no ar, não é isso Maria Cândida, boa tarde para você. É verdade, boa tarde a você Rafael e todos os nossos telespectadores, é sempre um grande prazer estar aqui, fazer esse programa para vocês e a gente quer mensagens de vocês, então mandem através do WhatsApp, 0 operadora 11 944 94 50 23. Quarta-feira, hoje é dia de ficar sabendo que está bombando nos bastidores, no mundo dos famosos, o que será que o seu artista favorito andou aprontando por aí? Daqui a pouquinho o nosso bate-papo com o nosso parceiro colunista social Aaron Hacanich do site TV Foco para contar para a gente o que está acontecendo nesse universo das celebridades. E se você também quer saber alguma coisa sobre algum famoso, aproveite o WhatsApp, Maria Cândida já falou, eu repito para vocês, 0 operadora 11 944 94 50 23. Nós também vamos conhecer uma história de superação. A escritora e publicitária Claudia Eberle, ela descobriu uma doença autoimune rara, realizou três transplantes de rim e hoje é um exemplo de positividade e perseverança. Ela está com a gente para contar um pouco da sua história e mostrar que não importa o desafio, tendo fé e força de vontade, você pode vencer. E olha, influências que vão desde o rock até a música clássica e o blues e uma voz que impressiona. Esses são alguns dos elementos que compõem o trabalho do músico paulista, o Mário Gana, que está com a gente, vai contar um pouco da sua história e claro que vai cantar. O cantinho musical aqui do programa já está armado, já está tudo preparado para que a gente possa recebê-lo. Então daqui a pouco vocês vão ter música de qualidade aqui no Tudo Pós. Hum, que delícia! E música combina com gastronomia, né? Ah, que delícia comer um pratinho gostoso ouvindo música. Na nossa cozinha, a chefe Renata Brownie vai ensinar você a preparar um delicioso pene com presunto serrano, abobrinha e molho de queijo montanhês. Deu até água na boca, não deu? Olha que delícia! E dá para você fazer porçõezinhas pequenas, você não precisa comer aquele pratão. Bem pequenininha, dá para você servir como um aperitivo e tal. Muito legal, é uma ideia ótima e um prato delicioso e requintado. Delícia, você não pode perder. Então dessa forma eu, a Maria Cândido, os nossos convidados, estamos todos aqui esperando vocês já depois do intervalo. E a gente já vai começar sabendo notícias sobre os famosos. O Aron Rakanich vai estar aqui conversando com a gente. Já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.